Gente, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui, que vocês lembram que ontem eu postei um vídeo que a gente tava passando a noite no nosso quarto secreto, que ficou super irado. A gente tá no meio da floresta. Olha isso, como vocês podem ver, não tem nada em volta, só tem planta, velho. Tá realmente muito estranho ficar aqui. E eu tô aqui com todos os meus amigos, né, gente? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Tô com medo ainda? Como é que é? Olha, é a primeira vez que eu tô acampando e tá muito legal. Olha, viu, eu tô achando super divertido, mas eu tô com um pouquinho de medo. É, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo. Eu acho que o que me deixou tranquilo foram os doces que a Sossô trouxe. Cadê o doce? Acabou tudo, você comeu? Ela, né, Renan? É, Renan, ela não comeu tudo, né? Ela não vai estar faruguicinho, não. Ela comeu tudo, né? O que é isso? Biel, Biel, pelo amor de Deus, você pediu me fazer a segurança, né? Só que tem um porém, Biel. O que que foi, Kaique? Respira, menino. Biel, olha só. Vai pro que meu reflexo tem dia. Respira. Olha só. Eu vi um monstro, Biel. Ele tá a dor de preto, Biel. Um monstro? Ah, gente, não, peraí, pelo amor de Deus. Não existe monstro na floresta, não, Kaique. Ô, Biel, eu tô falando sério, Biel. Ele tá a dor de preto, Biel. Eu tô achando que ele tá bem ali. Me deixa eu esconder aqui, Biel, pelo amor de Deus. Não vai caber mais gente, não, Kaique. Eu tenho merti escura, eu ainda vi o monstro. Se você, pelo amor de Deus, tá com medo, imagina a gente. Cara, você tinha que ter feito a segurança do lugar. Tá, mas eu ia fazer a segurança com a folha, com um pedacinho de pau? Lógico que não. É verdade, tem razão. Eu espero que nada vai acontecer. Podem ficar tranquilos, que nada vai acontecer. O que é isso? Eu te falei, Biel, eu te falei que tinha. Por que você tá olhando pra mim, que isso é cara? Eu tô com medo. A gente tá na floresta, e agora o que a gente faz, galera? A gente tem que fazer alguma coisa pra poder se proteger. Já sei. A minha perna tá do lado de fora, Biel, me ajuda. É melhor você sair fora, Kaique. Você tá atravessando. Eu saí? Lógico que não, Biel. Eu vou me pegar. Ai, meu Deus. Você tá na floresta, você tá na floresta. Minha maestra. Você tá na floresta. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu vou fechar essa barraca. Fecha aí, Biel. Fecha essa barraca. Pra onde que o Kaique foi? Eu não sei pra onde ele foi. Ele fugiu. Tá calor, né, irmão? Você vai fechar a barraca. Eu sei que tá calor, né, Renan? Mas, pelo amor de Deus, cara, não tem como a gente ficar aqui com esse monstro rodando a gente. Não, mas não tem como ficar com o Carlos aqui. Eu achei que ele tá. Pera, gente. Pera, pera, pera. Olha. Tá abrindo sozinho, gente. Tá abrindo sozinho. É o Kaique. Pera, não é o Kaique. É o Kaique? Não. Não é o Kaique. Cadê? Então deve ser um monstro. Monstro? Gente! Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Sai, 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 sai. Sai, monstro. Tem que fechar essa barraca, gente. Pelo amor de Deus, tem um monstro aqui de verdade. Ele tá puxando. Solta. Ele tá trombando, ele tá balançando a barraca. Ele tá batendo bem aqui, Biel. Precisa sair daqui. O que a gente faz, galera? A gente... Ele tá aqui, Biel. Ele tá me olhando. Ele tá me olhando. Sai, monstro. Sai, monstro. Foi você que chamou o monstro? Eu. Eu. Foi você que chamou ele. Tá sentindo? O quê? Gente, mesmo num momento muito tenso, a galera fica assim, soltando o ponto da hora. A gente precisa aproveitar que parece que acalmou e a gente precisa bolar um plano, uma estratégia pra gente dar o fora daqui. É, vamos fazer. Ai, 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 ai. O que que é isso? Não vai dar na minha cabeça aqui, gente. Ele tá aqui, Biel. Ele tá aqui, Biel. Ele tá aqui, Biel. Ele tá aqui, Biel. Vai sair da barraca. Olha só, olha só. Vai destruir a barraca. Eu acho. Sofia, você é a mais inteligente de nós. Você precisa bolar em alguma estratégia pra gente sair daqui. O que você fala, Sofia? Eu tive uma ideia. Qual? Olha, se tiver sobrado algum doce, a gente pode colocar o doce mais longe dessa barraca. Abre, abre, abre. Ah, aí ele vai pra perto do doce. Sai, monstro, sai, monstro. Será que o monstro quer doce? Será que ele tá querendo alguma coisa de doce mesmo? Eu esqueci. Sai, solta minha perna. Solta. Me ajuda, galera. Sai, monstro. Sai, monstro. Sai, me solta. Sai. Me solta. O monstro tá me batendo. A Sofia tem razão. Se o monstro tá nos atacando é porque ele quer alguma coisa. Se ele não quer a gente, ele tem que querer alguma coisa que a gente tem. Olha a minha cabeça. O que ele tá querendo? Joga isso aqui pra ele. Eu acho que ele gosta. Doce. Tchau. Ai, ai, ai. Olha, nossa. Para, monstro chato. O que é isso? Vou jogar isso aqui pra ele? Joga. Se ele pegar o doce que eu... Então o que significa que ele quer os nossos doces? É, toma, monstro. Toma. Ai, nossa. Ele pegou o doce. Ele pegou o doce. Ele pegou. Deu cedo, gente. Peraí. Pega outro doce, Sofia. Não, não, não. Ele não gostou desse, não. Não, eu acho que ele gostou. Pô, esse doce aqui é mó da hora. Não fala assim, não, hein? Não faz isso com doce, não. Esse monstro é muito exigente e folgado. Tá, é o seguinte, gente. A gente precisa sair daqui. O que vocês querem? Vocês querem enfrentar comigo ou vocês vão ficar correndo? Eu já sei. Acho melhor jogar o doce. Eu acho melhor a gente fazer outro teste. Eu acho. Outro teste, vai, vai. O Biel bate e eu corro. Então vai lá, então corre lá, vai lá. Não. Vai lá, pode correr. Eu não gosto de correr, mas... É, acabou de falar. Esse monstro tá me deixando nervoso. Ele pegou, ele pegou. Ele pegou o doce, ele pegou o doce, ele pegou o doce, ele pegou o doce. Ele deu a gargalhada. Tô comendo isso aqui. Então ele gostou. Mas ele vai gostar desse doce também. Não. Peraí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Ele tá pedindo, ele tá pedindo mais doce. Vamos ver. Ele quer mais doce? Negocie com ele então, Biel. Negocie com ele então, a gente dá todos os doces. Ele deixa... Peraí, peraí, peraí. O que você quer? Você quer mais doce? Aqui, olha aqui. Toma. Vai ser o último. Ele não gostou. Ele não gostou. Você irritou ele. Ele não gostou muito, não. Peraí, peraí. Vamos ver agora então se ele também gosta de brincar de Pokémon. Peraí, não. Minhas cartas de Pokémon não, meu. As suas cartas sim. Minhas cartas ultra raras de Pokémon, galera. Eu não acredito que você deu minhas cartas de Pokémon pra ele, carro bombadão. Esse monstro é do Aldeão, do Minecraft, velho. É aquele lá, o zumbi, né? Tem algum moço que faz esse barulho, gente? Comenta aqui embaixo pra eu poder saber. Eu tô suando muito aqui, gente. Eu não tô aguentando mais ficar aqui, de verdade. A gente só precisa sair daqui. Gente, eu vou jogar esse doce bem pra longe pra ele ir bem pra longe. E a gente vai correndo. A mãozinha dele tá bem aqui. A mãozinha dele tá aqui de novo? Ai, meu Deus, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, ele fechou. Ele fechou a gente. Será que ele já tá satisfeito de doce? Será que ele já quer ir embora? Ou ele fechou por fora e deixou nós aqui dentro. Eu acho que ele tá esperando. Ele vai comer primeiro doce pra depois vir pedir mais. Ai, 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 ai. Peraí, eu tô pegando meu short aqui. Bom, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca vi um monstro desse. Um monstro que assusta, que aparece na floresta e que gosta muito de doces. E eu confesso outra coisa pra vocês. Nunca mais vocês me chamam pra acampar. Que eu tô todo borrado de medo. Ai, gente. Ô, Carlão, segura a câmera aqui fazendo favor pra mim. Seguro sim. É porque é o seguinte. Eu vou sair daqui. Eu não aguento mais. Eu vou abrir essa barraca que tá muito calor. Eu quê? Eu já vi um monstro desse agora. E você, Renan? Já viu um monstro que gosta tanto de doces? Eu já sei. Não. Eu já... Eu tô indo. Eu também vou. Ai, ai, ai. Eu não posso esquecer minha mochila, né? Ai, gente, eu tive que sair da barraca. Pelo amor de Deus, tava com muito calor já, gente. Eu peguei. Meu Deus. Tirou seus doces? Vamos embora, porque ele deve estar aqui perto. Ele deve estar aqui perto em algum lugar, gente. Mas eu vou falar uma coisa com vocês, gente. Esse monstro, eu não sei. Ele tava com a voz meio suspeita. Vocês não acham, não? É uma voz muito fininha, né? Por exemplo. Esse é um monstro. O que que é isso, Carlos? Caique. A lua tá cheia. Caique? Então eu vou parecendo o Caique. Nossa, o monstro... Pera. O monstro tá parecendo o Caique? Por que que você acha? Porque ele é muito alto e a voz muito fininha. E gosta muito de doce. E ele é meio larguinho assim. Faz sentido. Poxa, mas faz muito sentido o que vocês estão falando. Porque o Caique sumiu e não voltou até agora. Será que o monstro pegou ele? Não sei. Pode ser que sim, mas... Não sei, né? Bom... E cadê o Léo também? Será que é o Léo que tava comendo os doces? Mas vamos embora. Vamos desmontar a barraca e vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui. Vamos desmontar a barraca? Deixa ela ir, eu tô com medo. Ah, não. A gente tem que levar a barraca, doido. A gente tem que levar a barraca porque a gente tem que levar mais vídeos. Bom, o vídeo de Quarto Secreto ficou muito legal. Pra quem não assistiu, clica aí no canal. Vai assistir que ficou muito legal, né, Sossô? Lembrando que no próximo vídeo de barraca, você não me chama não que eu não venho. É, e traz uma barraca que dá pra encher com a boca, tá? Porque essa aqui é muito, muito legal. E na próxima a gente acampa na sala do sacado. Mas aí não tem graça nenhuma, acampar na minha casa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô pensando bem, eu quero uma barraca dessa, viu? Se vocês quiserem me ajudar a desmontar a barraca pra mim, bora. Vambora, gente. Vamos embora. Vamos desmontar a barraca. Ai, gente, estamos saindo da floresta agora. Até que enfim. Pera, eu não acredito. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eu não tô vendo nada. Olha ali, nessa frente. É o quê? Ele pegou os meus doces? Era você o tempo todo, né, Kaique? Você o tempo todo tava comendo os doces. Tava assustando a gente com essa máscara aí. Você vai ficar dando de desentendido mesmo, Kaique? Ah, essa máscara aí? Não, é que eu fui na festa do vizinho que teve ali, foi as fantasias lá. Eu não acredito que eu tô ficando nessa trollagem, galera. Pelo amor de Deus. É, Sofia, bem que você falou que a voz era parecida com a do Kaique, a estatura parecida com a do Kaique. Gente, vocês já sabiam desde o início que era o Kaique? Na moral, comenta aqui embaixo, deixa o like. Se quiserem mais algum vídeo assim secreto na floresta, deixa o seu like e se inscreve no canal.